Carcará Vai voando e cantando Carcará Vai fazer sua caçada Carcará come até cobra queimada Carcará vai fazer sua caçada Carcará come até cobra queimada Carcará vai fazer sua caçada Carcará come até cobra queimada Mas quando chega o tempo da invernada No sertão não tem mais roça queimada Carcará mesmo assim não passa fome Os burreiros que nascem na bachada Carcará pega, mata e come Carcará não vai morrer de fome Carcará mais coragem do que homem Carcará pega, mata e come Carcará mais coragem do que homem Carcará pega, mata e come Carcará mais coragem do que homem Carcará pega, mata e come Carcará é malvado, é valentão É águia de lá do meu sertão O burreiro novinho pode andar Ele puxa, não vive até matar Carcará pega, mata e come Carcará não vai morrer de fome Carcará mais coragem do que homem Carcará pega, mata e come Carcará mais coragem do que homem Carcará pega, mata e come Carcará mais coragem do que homem Carcará pega, mata e come Carcará mais coragem do que homem Carcará pega, mata e come Coragem do piome, carcará, pega, mata e come Quais acabava meu mundo, quando o açude pazinou Se rebentasse e matava, tudo que a gente plantou Se não é seca, é enchente, doutor, como somos sofridos Eu só queria saber o que foi que o norte fez Pra viver esse penar Todo o norte está devoto, não se deixa sem rezar Se não é seca, é enchente, doutor, que explica a saudidade Se não é seca, é enchente, doutor, que explica a saudidade Se o sorriso se esagrar, ele não virou a radar Lá vem a mesma conversa, tua ajuda, teu irmão Mas sei que não é de gosto, doutor, que o nordista estende a mar É triste um cabo com forte, ai ai Sobre dessa humilhação É triste um cabo com forte, ai ai Sobre dessa humilhação Deixe um cabo com forte, ai ai Sobre dessa humilhação É triste um cabo com forte, ai ai